O eu que nós vemos é o que seremos. À medida que crescemos, a nossa autoestima vai sendo moldada pelas palavras que ouvimos. E, por vezes, ouvimos mais comentários negativos do que positivos. E isso influencia na nossa maneira de ser, enfraquecendo assim a nossa autoimagem. É comprovado que pessoas com a autoestima elevada promovem a capacidade para serem felizes, aumentam o seu bem-estar e, consequentemente, a produtividade nas suas vidas. Como está a sua autoimagem hoje? Você se sente bem? Feliz? Confiante? Pronto para planear novos projetos? Ou se sente cansado, abatido e o seu eu só sabe dizer que não é capaz de realizar nada? Participe da palestra das conquistas financeiras. Venha aprender a elevar as suas habilidades, reconquistar a sua autoconfiança. Venha aprender a dizer, eu posso. É inteiramente grátis e acontece todas as segundas-feiras no Centro de Ajuda mais próximo de você, ao meio-dia e, principalmente, às sete e meia da noite. Para mais informações, ligue para 0272721010 ou acesse centrodeajuda.com.